Na última faixa deste CD, sobre a lei da atração, daremos a você afirmações positivas para a reprogramação mental. Fale em voz alta, mentalize, visualize, enfim, sinta cada uma das palavras e verá como sua vida mudará para muito melhor. Neste momento, liberto-me de toda crença, forma, pensamento ou hologramas irreais criados por minha mente inexperiente. Neste momento, me liberto e dissolvo toda culpa, temores, ressentimentos, decepções e rancores que vinham se acumulando no meu ser. Neste momento, me liberto de meu passado. Vejo a prosperidade na simplicidade. O universo é rico e todos nós podemos desfrutar de sua riqueza. A prosperidade é um estado natural do meu ser. Aceito a prosperidade em minha vida, em todos os meios. Sou rico, feliz, saudável, abundante e próspero. Aceito toda a felicidade e prosperidade que o universo possa me oferecer. Sinto-me completamente satisfeito e rico com minha situação financeira. Tenho um emprego que desejo e recebo o salário que desejo e mereço. Sou eternamente grato por tudo que tenho e tudo que sou. Atraio do universo somente pessoas verdadeiras e com sabedoria que me ensinam algo de valor que me faça evoluir. Sou sábio e tudo posso naquele que me fortalece. Estou sempre protegido e meus caminhos fluem com tranquilidade, cheios de luz, amor, puro e verdadeiro e muita paz. Eu me amo por tudo que sou e tudo que tenho. Onde quer que eu esteja, há sempre um bem infinito, uma sabedoria infinita.